A leishmaniose, na forma em que atinge a pele, pode ganhar um novo tratamento, mais eficaz e menos doloroso. O estudo é do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o IMPA. Um ferimento que demora a sarar, no início parece um simples machucado, mas que se não for tratado pode aumentar e até levar à morte. Raíssa, quando percebeu que a ferida do pé não sarava, procurou ajuda. Era uma bolinha e eu espoquei. Aí eu deixei e ficou desse jeito, desse tamanho. Em outros casos, os sintomas podem surgir a partir de uma vermelhidão. Começa com uma pequena mancha vermelha, que nós dermatologistas chamamos de pápula. Essa lesão, ela evolui rapidamente, em alguns casos, em outros casos um pouquinho mais lentamente, também no local da picada, e aí começa a surgir uma úlcera. A leishmaniose cultânea é uma doença transmitida por insetos hematófagos, que se alimentam de sangue. Em regiões tropicais, a enfermidade se prolifera ainda mais, devido à quantidade de mosquitos e também à atuação do homem na natureza. Existe um período onde a ocorrência da leishmaniose é aumentada em função exatamente da atividade do homem junto à floresta, próximo à floresta, ou por conta das suas atividades de extrativista, ou então por conta de desmatamento. Atualmente, a doença é tratada por meio de procedimentos invasivos, que são dolorosos e demoram mais no tratamento. Mas isso pode mudar. Segundo o Ministério da Saúde, são registrados 21 mil casos da doença no país. Aqui na região norte é onde o coeficiente é maior. São 54,4% dos casos a cada 100 mil habitantes. Por isso, um medicamento mais eficaz tem sido estudado para combater a leishmaniose. A substância dentro desse recipiente é o medicamento que promete revolucionar o tratamento contra a doença. Esse resultado só foi possível a partir da nanotecnologia, que é a manipulação de átomos e moléculas com o objetivo de otimizar o efeito dos remédios. A fórmula, inclusive, já foi testada em animais. Passamos aos estudos em vivo, em animais de experimentação, e verificamos que é muito interessante isso, mas nós verificamos por microscopia eletrônica de transmissão a presença dessas nanopartículas no interior de macrófagos parasitados e, consequentemente, a destruição do parasita no interior dessas células. Agora, a nova descoberta precisa ser testada em humanos. O medicamento faz parte do projeto Vaikotus, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA. A polícia militar apreendeu cerca de 120 quilos de pasta base e cocaína pura em São Gabriel da Cachoeira, no alto rio Negro. A droga estava escondida entre os bancos de uma lancha voadeira, dividida em tabletes e dentro de embalagens de óleo lubrificante. Vladimir Martinho Marques Peixar, de 33 anos, foi preso em flagrante. A polícia ainda procura por um colombiano que estava com ele na embarcação. O entorpecente era trazido da Colômbia. Uma adolescente morreu vítima de meningite aqui em Manaus. Ela era estudante de uma escola pública estadual no Petrópolis, Zona Sul. A estudante estava internada desde quinta-feira na Fundação de Medicina Tropical. Bruna do Carmo Correia, de 17 anos, deu entrada com suspeita de meningite e morreu ontem. Ela estudava nesta escola em Petrópolis, cursava o terceiro ano do ensino médio. Hoje, amigos e a mãe da adolescente estiveram no colégio. Agora não adianta, não adianta não. Eles suspeitam que ela tenha sido contaminada pelos pombos que costumam fazer ninhos na escola. Pode ter certeza que a dor é muito grande. Eu tive que perder minha filha. Oh, meu Deus! A escola está cheia de pombo. Minha filha pegou a bactéria aqui nessa escola. Os amigos de Bruna usaram máscaras cirúrgicas para fazer um protesto e cobrar a limpeza e a reforma da escola. A gente falava que a gente queria reforma e nada, e nada de providência. Só dizia que ia ser do que tinha que liberar, ser do que tinha que liberar e nunca liberaram. Pomba deu cria lá. A gente, dois meses atrás, pediu ajuda para o diretor mandar limpar lá e não tomaram nenhuma providência. Depois que ela foi internada, uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde esteve aqui na escola. Alunos e funcionários que tiveram contato direto com a estudante, passaram por exames e tiveram de tomar remédios. Apesar disso, a Fundação descartou a hipótese de contaminação e as aulas não foram interrompidas. Foi o que revoltou os pais. Hoje teve aula normal. Como a direção da escola não queria liberar os alunos, a polícia foi chamada. Esta mãe veio buscar os dois filhos. Eles falam que as crianças estão todas fora de perigo, mas quem garante? Ah, porque ela não estava aqui, ela estava fora da escola. A gente não sabe. Alguns tiraram os filhos à força de dentro do colégio. Depois de muita conversa, os portões foram liberados. Essa foi a terceira morte por meningite registrada em Manaus este ano. E em nota, a Seduc manteve a posição de não interromper as aulas. Já a Fundação de Medicina Tropical confirmou que a causa da morte foi meningite meningocócica. E começou a valer hoje uma lei nacional que proíbe, entre outras coisas, fumar em ambientes fechados públicos e privados. E com isso, se acabam aqueles tradicionais fumódromos, nós vamos voltar a falar ao vivo com o Marcela Rosa, que explica melhor pra gente como vai ser isso. Afinal de contas, Manaus já tem lei que disciplina esse tipo de situação aqui na capital. Não é isso, Marcela? Isso mesmo, Amaral. Não só a capital, o próprio estado tem uma lei desde 2009. O que muda? Que agora, como você falou, é uma lei federal, ou seja, há mais rigor e, a priori, teria mais fiscalização. Onde é que não pode mais fumar? O que muda realmente? Por exemplo, num restaurante, até na varanda do restaurante, em algum passeio dentro do shopping, não se pode fumar de forma alguma e, como você falou também, os fumódromos, eles estão extintos. Agora, pra aquela pessoa que insiste em fumar, em fazer mal pra própria saúde, pergunta onde é que eu posso fumar. Você pode fumar num lugar como eu tô, aqui, por exemplo, que é a nossa famosa Praça da Saudade. Pode fumar em ruas públicas, né, ruas abertas, ou seja, qualquer lugar ao ar livre. Inclusive, também, paradas de ônibus. Mas há um, porém, eu tô com a Daniela Fonseca, que é fiscal da Devisa, e explica pra gente. Por exemplo, uma parada de ônibus, eu vou pedir pro Márcio Souza mostrar, se tiver aglomerado, também não pode fumar, não é, Daniela? Não pode fumar. Então, mesmo em ambiente aberto, havendo aglomeração de pessoas, é proibido. A lei não permite. Por exemplo, a lei fala também em estádios, né, por exemplo, a nossa Arena da Amazônia. Você pode fumar em que espaço? Só lá fora? Fica um pouco complicado, porque sempre vai ter uma aglomeração de pessoas, Marcela. Então, havendo aglomeração, mesmo que seja no estádio, onde a lei ainda dá essa permissão, a venda aglomeração é proibido. Agora, no Brasil, a gente tem várias leis, o problema é fazê-las serem cumpridas, não é, Daniela? Como é que vai ser essa fiscalização? Então, a gente tem uma lei já que está em vigor desde 2009, municipal e estadual, e a vigilância sanitária já faz uso da fiscalização com essas atribuições dessas leis, enquanto ela estava em vigor. Agora, com a lei federal, a gente vai intensificar o rigor, né, e fazer com que nas ações de licenciamento sanitário também sejam observados esse cumprimento da proibição do fundo nos estabelecimentos. Agora, uma pessoa que é pega fumando num restaurante, quem paga a multa é o fumante ou é o dono do restaurante? É o dono do restaurante, porque a fiscalização, ela se dá ao estabelecimento. Então, cabe ao dono do estabelecimento sinalizar, panfletar, orientar o usuário daquele estabelecimento que aquele lugar é proibido o uso do fundo. Tem um número, né, pra você denunciar isso, 0800? Se houver caso de denúncia, onde houver ainda persistência do uso do fundo em locais fechados ou nessas situações de abertos com teto e parede, pode ligar no 0800-092-0123, que é o disco de denúncia da vigilância sanitária. Ok, muito obrigada, fiscal da devisa, Daniela Fonseca. É isso aí, Amaral. Agora, o principal mesmo é parar de fumar, parar de fazer mal à sua própria saúde. E eu volto com você. Combinado. Amanhã a gente troca de lugar novamente. Só foi Marcela Rosa trazendo as informações ao vivo. O Jornal em Tempo desta quarta-feira termina aqui, mas você pode acompanhar as nossas reportagens em nossa página no YouTube ou no portal em tempo. E, claro, também interagir conosco pelo nosso número do WhatsApp. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri